Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Claudilene e hoje trago propostas para o Bersário 1. Vamos lá? A nossa proposta de hoje é resgate de animais. O que nós vamos precisar para realizar essa proposta com o bebê? Nós vamos precisar de miniatura de animais, de fita adesivas, a fita adesiva que você tiver na sua casa. Aqui nós temos fita adesiva colorida e fita crepe, mas pode ser aquela fita adesiva transparente que você tem em casa. A fita que você tiver, de forma que a gente consiga prender esses animais em uma superfície. Pode ser no chão, num papelão, numa mesa, de forma que ele vai ficar preso, dessa forma aqui. Certo? Então nós vamos prender todas as miniaturas de animais. Aqui a gente está utilizando uma bandeja plástica, mas pode ser no chão, como eu já disse, ou na mesa. E o que a gente vai fazer? Depois que você organizar todo esse espaço com muito carinho, você vai convidar o seu bebê a participar dessa brincadeira, certo? Convidou ele? Ele sentou próximo a esses animais que estão presos com a fita crepe? Agora você vai apresentar para ele todos os animais que a gente tem aqui. Vamos lá? Nós temos aqui o cavalo. Lembre-se sempre de falar o nome do bebê. João, olha só, esse é um cavalo. Esse aqui, João, é uma girafa. Aqui, João, é o leão. Aqui, João, é uma raposa. E aqui é um tigre. E aí você vai conversando com ele sobre todos os animais que você tem aqui disposto. Depois que já conversou, ele repetiu com você o nome dos animais, aí você vai pedir que o seu bebê retire a fita que está no animal. Vamos resgatar todos os animais porque eles estão presos com a fita, certo? Então, ele vai tentar fazer isso, né? Com o dedinho, olha. Para a gente que é adulto, é bem fácil, mas para o bebê vai ser uma tarefa bem complexa, tá? Porque isso aqui, à medida que ele vai fazendo isso, ele está trabalhando a coordenação motora fina, né? Onde ele está trabalhando o formato de pinça. E aí você vai fazendo isso com todos os animais que estão presos com a fita. E aí você vai conversando. Qual animal que você tirou agora, João? Ah, olha só, ele tirou a girafa. Vamos tirar agora o leão. Aí ele vai tentar tirar o leão. Olha só o leão. Que cor é o leão? E aí você vai explorando toda a proposta com o bebê. Então, é isso. De forma que quando você perceber que o bebê já não tem mais nem interesse por essa brincadeira, é hora de terminarmos a proposta. Então, convide o seu bebê a organizar o espaço da casa. Mostre para ele que a brincadeira está terminando, comece a recolher tudo, porque é muito importante que ele participe também desse processo de organização do ambiente. Tá bom? Olá, famílias. Dando continuidade às propostas de hoje, agora trazemos a proposta Pintura na tela sensorial com tintas naturais. Para realizar a proposta de hoje, iremos utilizar alguns materiais. Primeiro, algum adulto vai preparar a tinta na cozinha da casa com alguns materiais comestíveis, né? Olha só, beterraba, duas beterrabas, duas cenouras e duas folhas de couve. Uma colher e meia de amido de milho e meio copo de água. Primeiro, você vai preparar a tinta vermelha. Então, você vai colocar no liquidificador a beterraba, uma colher e meia de amido e meio copo de água. Depois que já estiver pronta a tinta vermelha, é hora de preparar a outra cor. Com a cenoura, você vai preparar a cor laranja. Você vai colocar duas cenouras, uma colher e meia de amido de milho e meio copo de água. Agora, nós vamos preparar a cor verde. Vamos utilizar duas folhas de couve, uma colher e meia de amido e meio copo de água. Preparou a tinta? Já está todas as tintas aqui prontas. É hora de organizarmos o espaço e convidar o bebê para participar dessa brincadeira bem legal. Então, você vai levar todo esse material para a área externa da casa. Convide o seu bebê a ir para a área externa. Lá, você também vai organizar a tela para o bebê pintar. O que nós vamos precisar para fazer essa tela? Nós vamos precisar de papel laminado e de um pedaço de papelão. Nós vamos envolver esse papelão no papel laminado no papelão. Dessa forma aqui. Você vai dar uma leve amassada no papel laminado e envolver ele no papelão. Então, depois que esse espaço estiver todo pronto, você vai convidar o seu bebê a participar desse momento. Um momento bem legal. E aí, você vai apresentar para ele, olha só, o que nós utilizamos para fazer a cor vermelha? Nós utilizamos beterraba para fazer a cor laranja. Utilizamos cenoura. Para fazer a cor verde, utilizamos a couve. Então, bebê, olha só, agora você vai pintar a sua tela. Primeiro, você vai disponibilizar alguns pincéis. E ele vai fazer um leve traçado para lá e para cá. Olha, está vendo o que faz um barulhinho? E ele vai sentir que faz um barulhinho. Depois, você vai convidar ele a utilizar a cor laranja. João, olha só a cor laranja. Vamos fazer um círculo? E ele vai tentar fazer um círculo. Agora, João, vamos lá. Quero ver agora com a cor verde. E o João vai utilizar a cor verde. E ele vai percebendo o barulhinho que faz. Depois de um tempo que você já explorou, já conversou com o bebê sobre a brincadeira, você vai deixar que ele explore sozinho. Então, nós vamos, geralmente a criança, como que ele explora sozinho? Ele vai colocar a mão. Não é assim? Para sentir também essa tela. E aí, você vai colocando um pouquinho mais de tinta nessa tela. E vai deixar que ele toque com a mãozinha. Ele vai sentindo as ondulações que tem no papel alumínio. Depois, você pode colocar outra cor, o laranja. E ele vai fazendo a mistura dessas cores no papel alumínio. Então, a criança tem que estar sempre acompanhada de um adulto na realização da proposta. Certo? Depois que a criança já brincou bastante, já explorou, já sentiu também o gosto dessa tinta, porque ele pode também levar a boca, não tem problema algum. É hora de começarmos a organizar o espaço de encerrar a brincadeira. Então, convide o seu bebê a participar também da organização desse espaço. Certo? Essa é a nossa segunda proposta. Dando continuidade à nossa terceira proposta para o berçário 1, trazemos agora a proposta Experiência com Terra e Água. O que nós vamos precisar para realizar essa proposta? Apenas a terra e a água. Você vai organizar um espaço na sua casa, de preferência a área externa. O chão, na área, em cima de um papelão, de forma que dê para fazer essa atividade bem legal. Aqui nós estamos utilizando essa bancada de plástico. Mas pode ser no chão, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos molhar essa terra com a água. E a gente vai fazendo a mistura. Você vai convidar o bebê para tocar nessa terra seca e depois na terra molhada. De acordo com o que você vai fazendo essa massa. Não pode ser muito molhado e nem muito seco. Depois que já estiver pronto essa massa com a terra e o bebê vai participando desse processo, ele vai sentindo a terra se misturando com a água. Aí você vai espalhar essa terra no chão. Você vai espalhando ela aqui. Se você vê que ela ainda está dura, está vendo? A minha ainda não está no ponto. O que a gente vai fazer? Nós vamos molhar mais um pouquinho. Você vai molhando, vai fazendo a mistura da terra com a água. Ele vai sentindo a textura. O importante é sempre conversar com o bebê sobre a diferença da terra seca para a terra molhada. Depois que está pronta, você vai espalhar essa terra na superfície. No chão, no papelão, aonde você achar que vai ficar legal. Depois que você espalhou bastante, você vai espalhando essa terra na superfície. Agora, você vai convidar o seu bebê a deixar registrado nessa superfície a sua marca. A marca dele com as suas mãozinhas. Como que a gente vai fazer essa marca? Com as pontas dos dedos do bebê. Você vai fazendo isso. Ou ele pode também fazer com a mãozinha toda. E aí, ele vai fazendo aqui o formato da mãozinha. Olha só. Lembre-se que não pode deixar o bebê sozinho durante essa experiência. Porque ele pode colocar esse material na boca, tá? Então, comece a recolher junto com o bebê todo o material que você utilizou. Convide a lavar o espaço, né? Que ficou sujo com a terra. Para que fique tudo organizado na sua casa novamente. Certo? E essa foi a nossa terceira proposta. Essas propostas proporcionarão ao bebê aprendizagens como Desenvolver a percepção visual, tátil e auditiva. Desenvolver noções de cuidado e proteção aos animais. Compartilhar um espaço de brincadeira com adultos. Explorar pela ação e observação ao manipular e fazer descobertas. Explorar texturas de tintas naturais. Proporcionar a descoberta de novas cores e tons. Então, família, espero que tenham gostado das nossas propostas. Foi um prazer ter passado com vocês este semestre. Desejamos a todos umas boas férias. Um abraço da professora Claudilene. Olá, eu sou a professora Jardilene Galberto e estou diretora da Educação Infantil da Rede Municipal de Palmas. Estamos concluindo o ano letivo de 2020. Um período desafiador que nos fez ressignificar a oferta da educação. Para a educação infantil, neste período, disponibilizamos propostas de interações e brincadeiras. Por meio dos campos de experiências, buscando assegurar o direito das crianças. Conforme nos orienta a BNCC e o documento curricular do Tocantins. É muito gratificante perceber que as famílias estão participando ativamente deste processo. Mesmo diante dos desafios. Então, o que nos resta nessa reta final é agradecer. Agradecer a todas as famílias das crianças, dos bebês, que nos apoiaram neste momento de pandemia. Agradecer também aos profissionais da educação infantil, que contribuíram durante todo o processo. Nos planejamentos, nas montagens de contextos e nas gravações de propostas. Também gostaríamos de agradecer a gestão do município de Palmas, as secretárias, superintendentes, diretores, equipe técnica da CEMED, do canal de televisão e todos aqueles que contribuíram para que fosse possível ofertar a educação. Estamos concluindo este ano com um sentimento imenso de gratidão, de aprendizado e com um pensamento positivo de que dias melhores estão por vir. Um forte abraço e até breve! Um forte abraço e até breve!